Oi gente, que é o João Moreno! Alô amigos, aqui quem fala é o Mariano, estamos aqui hoje, é uma honra estar recebendo aqui hoje o João Carvalho da dupla Ronaldo Viola, filho de João Carvalho, né? É isso aí, é isso aí, e pra mim é uma alegria muito grande, prazer muito grande estar aqui na casa de vocês na casa do João Moreno Mariano e ter esse momento aqui, esse momento único aqui, né, juntamente com eles e cantar uma música juntamente com o meu amigo João Moreno A gente gosta muito dessa música? Um grande abraço a todos os seus fãs também, os nossos fãs que estão assistindo aí Tá aqui meu irmão também, o Benê, tá ali, ó, seu irmão, e eu vou ficar assistindo junto com ele lá Vamos lá então Segura Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Nada pude fazer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Quero ser seu prisioneiro Não quero portas abertas Não quero saída Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida O resto da vida